Olá, você é internauta do Teatro de Goiás, acompanha as imagens aqui da Avenida Rio Verde, onde essa imprensa do Goiás anunciou a picanha a R$ 22,00 em, digamos, uma promoção vinculada à eleição, e naturalmente com o número 22, sendo o presidente da equipe, ou seja, daqui são exatamente 10 horas, são quase 8 horas da manhã, a fila que se forma na frente da empresa, na Avenida Rio Verde, de pessoas que vieram atender a promoção da imprensa, compraram a picanha a R$ 22,00 com camisa amarela. Esse fato dessa empresa foi objeto de uma ação, o Meta 2 do Tóquio de Advocacia, você acompanha mais informações do Instituto Diário de Goiás, denunciando como propaganda eleitoral com o Brasil do Poder Econômico. Bom, de fato, os eleitores vieram dar prestígio à promoção da empresa, e ao mesmo tempo, dando aí uma... Aproveitando o preço, né? Porque picanha a R$ 22,00 o quilo, não se encontra em lugar nenhum do Brasil. Você acompanha a informação com o Diário de Goiás. Comigo, Altair Tavares, e a gente volta no curso do dia com mais informações para você.